Agora é o rosa. Agora é o rosa. Rosa? O que é capitola? Não para falar isso, não! Vai, filha. Nossa, que linda você está, minha querida. Obrigada, papai. De nada. Maravilhosa. Vai, mamãe. Agora é a sua vez. Top model do Brasil. Olha isso. Maravilhosa. Agora é você, papai. Agora sou eu. Aí para que faz a pose, né? Que linda. Coraçãozinho para vocês. Que linda, gente. Coraçãozinho para vocês. Coraçãozinho. Que da hora. Vamos mexer? Eu vou de roqueira. Eu vou de... Cadê? Por que eu não estou conseguindo mexer? Por que não dá para pegar? É só você clicar nele. Só tirar o emote de baixo. Tem que tirar o emote. Vamos lá, gente. Vou de roqueira, então. Olha a minha roqueira. Caraca, gente. Vai embora. Eu vou dessa aqui. Eita. Não saiu exatamente igual eu esperava, mas eu vou assim mesmo. Gente, mas fica sem rosto? Ah, tá. Vamos pegar o rosto aqui. Ah, tá. Vamos lá, pessoal. Começar esse ob. Bora. Bora lá, gente. Depois de nos produzir todos e nos ficarmos magníficas, vamos conseguir passar esse ob. Gente, eu não quero cair, não. Vai ficar frio, né, gente? Eu vou tentar ir direto aqui sem cair. A gente vai mostrar tudo para você, tanto com habilidade de pro, pessoal. Eu também. Eu falei que eu sou boa no pro. Boa no pro. Eu sou boa no hobby, gente. Vamos ver se a mamãe é boa mesmo no hobby, pessoal. Eu sou boa em hobby. Eu sou, gente. Ela falou que nunca cairia no hobby. Não, jamais. Eu não faria isso. Não faria isso, gente. Quase que eu caio no líder. E agora, mamãe? Quero ver tu descobrir isso. Azul? Nossa, o que é bom mesmo, gente? Vamos lá, gente. Azul. Azul. Roxo. Agora é o rosa. Agora é o rosa. Rosa? Uiiiiiii. Por que que é que tá me drolando? Não fala isso, não. Era azul, Jesus. É o vídeo do opósito. Era azul. Nossa, velho. Que raiva, irmão. Gente, esse aqui, rosa, é isso? Ai. Rosa. Ai, mamãe. Depois dele. Sabe, mamãe? E agora? Esse é roxo, roxo, roxo. Aê. Mãe, para. Para. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Vocês são muito bons, gente. Você não gosta da gente não, pessoal. Eu não gosto. Pera, pera. Vai, vai, Sofia. Pera aí, não. Aê. Não, 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 não. Pai, pai, pai. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Já foi, minha filha. Que habilidade. Pai. Bem feito, mamãe. Pai, deixa eu testar para você. Não precisa não, mamãe. Não precisa não, mamãe. Ela é tão boazinha, gente. Você é tão boazinha. Que amor. Que amor de menina. Ai, caraca. Ele deu. Tô passando por aí, bagulho. O cérebro não se esqueça. Que isso? Uma coisa que coloca... Gente do céu. Uma criança de 8 anos cantando essa música. Meu Deus do céu. Que mundo estamos? Que mundo estamos? Brasil. Meu Deus do céu. Quer dizer, mundo terra. Mundo... Mãe terra, mãe terra. Planeta terra. Ai, que isso? Morri. Morri. Morreu, mamãe? Nossa, que pena. Ai, gente. Vocês estão jogando praga em cima de mim. Sim. Estou morrendo de dó. Pronto, vamos passar aqui. Nossa. É praga. Isso é praga, gente. Não é praga não. Vou esperar a mamãe aqui, porque eu tô com dó dela, porque ela tá reclamando muito. É. Coitada, mamãe. Coitada. Nossa, quase que eu tô aqui no laser. Quase. Coitada, Sofia. Aqui, ó. Cheguei, gente. Vamos lá. Mas é de salto. A gente não encosta no laser de verdade. Tinha que ser assim, né? E agora? Sabe o que eu acho? Esse salto é muito pequeno. Eu também acho muito pequeno. Eu queria um salto grandão. Eu também. Eu acho que tem que comprar. Será que dá pra comentar outro? Não, acho que quando você passa tudo, quando você pega todo o chute, eu acho. Vai aumentando? Eu acho que sim. Eu acho que não. Aumentou até agora. Olha o coração. É porque não aparece, né, mãe? Não, não, não. Deixa eu testo. Testa aí, Sofia. O quê? Aí é o azul. Não, 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 não. É assim, azul. O quê? Vai cair? Vai cair? Azul é azul. Não, mãe. Deixa eu testar, mãe. Qual que é? Oxi, meu pai voltou lá. Voltei? Cadê o seu pai? Oxi, meu pai tá ali. Oxi, onde que eu tô? Mãe. O que eu fiz? Gente, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Pai, pode vir pra frente, Jesus. É pra frente mesmo? Agora é o azul. Vem aqui. Ai, desculpa, eu tô atrás. Gente, vocês estão muito devagar. Peraí. Nossa senhora, vem. Desculpa, mamãe, que você é pro, né? Eu sou pro. Azul, roxo. Roxo. E agora? Roxo, roxo. Mamãe, vem querer trollar os outros aqui não. É azul, filho. Eu vi, eu vi, eu vi. Porque eu tava testando, pai. Ô, pai, eu tava testando que não era o azul. Falei, oxe. É, mamãe, mamãe, essa... Eita! Ui, ui, ui. Vocês ficam me zoando, né, gente? Falando que eu sou ruim. Ninguém te zoa aqui, mamãe. A gente te ama muito. Pera, 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 pera. E agora, gente? Ah, vou testar mesmo, vai. Aê, boa, gente. Ah, é a mesma. Ah, maravilha. Vai, vai, gente. Ui. Gente, eu acho que aumenta o tamanho do salto aqui. Será? Pô, não. É impressão minha. Tá aumentando, eu acho. Tá aumentando? Tá. Aquele vai ficando maior, parece. Ah, ele vai ficando maior. O que passa mesmo, gente? Ai, eu errei. Pera, pera. Aqui. 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 Nossa, mãe. Sofia, é pro demais, gente. Gente, eu tô achando esse saldo muito fácil. Deixa o salto ficar grandão. Vamos ver se você vai achar fácil. Tá muito fácil. Tá ficando maior, você tá vendo? Não sei. Não, tô percebendo. Tá ficando maior. Olha o tamanho do salto. Olha lá, tá ficando. Tá ficando maior. Agora sim, eu tô gostando, gente. Ih, agora eu subi isso aqui. Olha a escadinha. Ai, 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 gente. Gente, gente. Ai, eu vou morrer. Eu quero morrer, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sobe. Vamos ver que ela desaparece, não? Não. Ah, achei que desaparecia. Nossa, é tão ruim tá desfilando aquela escada. Olha como ela rebola. Olalá. 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 A Julissa e a minha prima, a minha prima lá, ela falavam, eu tô mais. Vai. Vai. Ela falava toda hora. Olalá. Olalá. Gente. Tá da hora. Tá chegando na parte difícil. Mamãe, não tem parte difícil aqui, porque você é pró, não. Óbvio, esqueceu. Ah, esqueci, né, gente. Esqueceu o respeitado. Verdade. Então, pra você, todas as fases são fáceis. Não é fácil, né? Pra mim, eu até consigo passar. Vamos passar. Vamos passar uma corrida? Vamos. Mas se passar muito, se passar muito, a gente espera o outro. Tá bom. Sem valer nada. Só por competição mesmo. Tem que valer alguma coisa. Vamos fazer uma regra então. Tem que ficar segurando o jump, o espaço, pra pular. O tempo todo. Não pode soltar espaço. Ah, não, gente. Assim não dá. Tá divertido. O que vocês acham, pessoal? Deixa nos comentários se vocês querem um desafio, um vídeo só de desafio assim. Ai. Então, vamos lá passar. Chegando. 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 Chegando, chegando. Não é só porque tinha uma borboleta chata de passar. Você quer chato. Mas ela é linda. Mas ela é linda. Linda, para de falar assim com a borboleta. Gente, eu já vi uma borboleta na minha vida. Já que uma borboleta na vida dela, pessoal. Já vi. Uma borboleta. Uma borboleta. Já vi um monte de borboleta. Ah, bom. Achei que era uma só na sua vida toda. Coitada da borboleta, porque você não viu. Meu Deus do céu. Senhora. Piruítos. Nós, gente, ela vai se torcendo os pés todos aqui. Que isso. Ai. Sai, sai, sai. Sai daqui, sai daqui. Gente, eu morri. Minha petalha na minha frente. Ui, ui. Coisa ganhou. Sai, sai, sai. Sofia, você não vai passar. Não vai passar. Desculpa, tchau. Agora eu quero ver. Vai passar. É o azul. É o azul. Você quer me enganar? Você acha que eu sou roxo? Vai, gente. É o azul. É o azul. É assim. Alguém tem que ir. É o azul. É o azul. É o roxo, gente. É o roxo, papai. É o azul. É o azul. É o azul. É o azul. Tá muito alto. Não sei mesmo. Percebeu. Eu percebi. Eu tenho um pouquinho de medo de altura. O quê? Cadê, mamãe? Vem, mãe. Eu só tentando aqui. Porque esse salto tá horrível, gente. Ai, gente. Esse salto tá tão desconfortável. Vamos esperar, mamãe. É só você tentar. Isso. Isso, mamãe. Parabéns. Agora eu posso ler. Sai na pasta e no laser. Isso. Isso, mamãe. Meu Deus do céu. Ai. É que tá ficando difícil. Vai ficando, vai ficando. Mas não é possível porque é só fácil, né? Essa aqui é... Essa aqui é complicada. Não, acho que não é pra comprar o salto. Acho que é pra ele crescer mesmo. Ele vai crescendo mesmo. Vai mesmo. Ai, meu Deus. Gostei que ele tá muito gigantesco esse salto. Já tá enorme. É enorme mesmo. Olha como eu caio. Na vida real eu não vou no salto, não, gente. Pelo amor de Deus. Ai, eu caí. Gente, é difícil com um salto grande passar isso aqui. Por quê? Parece que elas vão andando de estrambelhada. Ai, meu Deus. Chegaram? Ai. Ai, gente. É difícil. Como que passa? Vamos enxergar. Vamos enxergar. Conseguiu? Eu tô aqui, ó. Nossa, eu tô fazendo alguma coisa errada então aqui. Passei. Ah, é porque aqui não tem, gente. É pro outro lado. É pro outro lado. Nossa, eu tô achando que eu sou ruim aqui, mas na verdade eu sou só bom mesmo. Verdade. Vamos subir, um, dois, três e... Ah, não quer não. Ah, não desaparece não. Não desaparece. Olha como nós somos lindas subindo essa escada, mulher. Uuuu. Olha isso. Nós estamos quase chegando no final. Chegamos? Nós estamos quase chegando no final, gente. Vamos chegar agora. Vamos passar uma corridinha até o final. Quem chegar primeiro? Quem chegar por último? A mulher é o padre. Meu Deus do céu. Eu não quero casar com o padre. Nossa senhora. Eu não quero casar com o padre. Eu não quero casar com o padre. Eu também não quero. Eu acho que eu vou casar com o padre. Acertei. Tchau, papai. É você. Vai ser você. E agora, Sofia? Qual que é? Vai, Sofia. Vai, Sofia. Essa aqui. Ai, não. Roda. Roda, 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 roda. Tchau. Tchau nada, Sofia. Pode voltar aqui. Meu Deus. Vou passar. Aqui, Tchau. Aqui vai ser o padre só você. Meu Deus, gente. Esse sal está muito gigantesco. Ai, cabemos. Olha isso, Jesus. Muito difícil. Muito difícil. Estou quase chegando no final. Papai, você vai ter nada para ir. Eu não falei nada, mamãe. Eu não gostei em você. Eu estou quase chegando no final. Estamos vendo, Sofia. Estamos vendo você trolando a gente aí. Cheguei. Você acha bonito, né? Chegou, Sofia. Cheguei. Meu Deus do céu. Nossa, que lugar bonito. Menino, mas... Aqui é o local da rainha se aceitar. Não tem qual aceitar aqui, não? Então, mas é que eu que sou a mulher do padre? Mamãe é a mulher do padre, mas eu sou o padre. Não tem assim, mulher. Como assim? Olha a minha pose, gente. Vem aqui. Como que você fez isso? Vem cá, do meu ladinho. Olha lá. Vem aqui, pai. Vem aqui. As divas popperas. Que lindo. Olha, gente. Maravilhoso. Gente, eu gostei muito desse tirar esse rochinho. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like no Instagram. Não deixem de ser inscritos. Então é só não se inscrever no canal, não deixem de ser inscrito. E tchau, um beijão pra vocês. Tchau, pessoal. Um beijo. Uhul. Uhul. Nós somos lindas, olha isso. Dá pra sentar? Onde que vai que você sentou aí? Vai na cadeirinha aqui. Você sentou? Eu achei que era o papai que estava sentado. Eu sabia que tinha como sentar, hein? Senta aí, papai. Vai, senta. Tô sentando, hein? Nossa, olha! O saco ficou bem bonito! Nossa gente, que lindo! Que lindo, gente! Linda demais. Tchau. Tchau.